De volta para as ruas da cidade de São Paulo, David de Tarso nos esperando para contar que a polícia civil prendeu dois suspeitos de tráfico de drogas. Um deles era um homem condenado pelo sequestro de Patrícia Abravanel, em 2001. David de Tarso, queria que você desse mais detalhes para a gente. Exatamente isso, Colombo. Mais uma vez, muito bom dia. Bom dia, o Marcos Bezerra Santos, ele que foi um dos condenados pelo sequestro da apresentadora e filha de Silvio Santos, Patrícia Abravanel. O caso, inclusive, completa 23 anos nesse mês de agosto. Ela foi libertada após ficar sete dias no cativeiro, mediante apagamento de resgate, no dia 28 de agosto. Então, o caso está prestes a completar 23 anos, que ganhou bastante repercussão. A gente noticiou aqui também na Jovem Pan. Lembramos também daquela entrevista coletiva que ela deu na sacada da casa dela, dizendo, dando detalhes de como que foi tudo isso. E ela, depois do pagamento de resgate, ela foi com o próprio carro em direção à casa dela e foi libertada. E logo após isso, também, um dos sequestradores acabou rendendo o próprio apresentador Silvio Santos. Mas o fato que chama a atenção é que o Marcos Bezerra Santos estava cometendo outro crime após cumprir a sentença dele em relação a esse sequestro da Patrícia Abravanel. Porque ele estava promovendo o tráfico de drogas em Itaquera, na região da Zona Leste, aqui de São Paulo. Segundo a polícia, ele, junto com outra pessoa, alugou uma casa e eles estavam praticando o tráfico de drogas. Ele foi encontrado vendendo cocaína para uma mulher e detido novamente, então, pelo crime dessa vez de tráfico de drogas. A nossa produção até tentou contato com a defesa dele, mas até agora nós não tivemos retorno. E a informação foi confirmada, então, pela Secretaria de Segurança Pública, que se trata do Marcos Bezerra Santos. Ele, que foi o sequestrador da Patrícia Abravanel, cumpriu a pena e agora estava cometendo o crime de tráfico de drogas. A gente segue acompanhando esse caso, que chamou bastante atenção do sequestro da Patrícia Abravanel, lá em 2001. Ele que... seis pessoas envolvidas ao todo nesse sequestro e o Marcos Bezerra era uma dessas pessoas. Eu volto aos estúdios aí da Jovem Pan. É um episódio muito rememorado, obviamente, pela morte do apresentador Silvio Santos, agora no sábado passado.